Oi, eu sou a Ana da Árvore dos Contos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz durante a minha viagem, eu fui a Lisboa e a Paris e como amante dos livros, né, eu dei assim uma boa xeretada nas livrarias de lá. Bom, um pouco antes da viagem eu recebi um e-mail da Livraria Uc, para quem não conhece é uma livraria virtual portuguesa e eu gosto muito dos livros de lá, há muitos romances históricos, né, há livros de todos os gêneros, mas há muitos romances históricos lá que não foram publicados aqui no Brasil, inclusive autores, né, que não tem nenhuma obra publicada aqui. E eu já tinha feito compra lá anteriormente e nesse e-mail eles estavam ofertando o frete gratuito para o Brasil. Aí eu pensei, bom, mas eu vou viajar, faço a compra, não faço? Eu falei, quer saber, eu vou fazer a compra, porque aí na viagem eu não fico preocupada em como acondicionar esses livros, a questão do peso, o excesso de bagagem também nas malas, né? Então eu fiz a minha compra um mês antes da viagem. E eu gravei até um vídeo onde eu mostro os livros, né, o que eu comprei. O vídeo é muito bacana, tem muito livro legal e acho que é uma oportunidade também para vocês conhecerem os livros da Livraria Uc. Eu vou deixar aqui, né, na caixinha de descrição o link do vídeo da Livraria Uc. Tá? Então vamos lá. Bom, na viagem eu fui primeiro para Lisboa e eu falei, bom, eu já fiz minha compra no Uc, né, já tinha ali gasto um pouco, mas eu não resisti, né? Fui em algumas livrarias, assim, menos conhecidas, de bairro, dei uma boa olhada, até para ver se havia diferenças na forma de acondicionar os livros, foi muito interessante. E lá eu fui na FENAC e na FENAC eu não resisti e acabei adquirindo esse livro aqui, que é um romance histórico, A Educação de Felicity, essa autora, é um livro da editora Asa, essa autora aqui, esse livro é um lançamento de 2015, é isso mesmo? É, acho que de 2015, sim. E essa autora, ela tem vários títulos publicados também pelo pseudônimo de MC Beaton, Ah, ela é nascida na Escócia. Esse livro, ele faz parte da série Academia de Etiqueta e é o primeiro volume. Parece um livro, assim, que além de ter a questão histórica, que tem umas pitadas bem humoradas, pelo menos a impressão que eu tive. Eu dei uma olhada, assim, muito rápida na sinopse. Vocês sabem que eu não gosto, né? Aí eu comprei um outro romance histórico, de uma autora que tem alguns títulos publicados aqui no Brasil, esse é um lançamento lá, que se chama Algo Maravilhoso, que é a Judith MacDonald. É um livro bem bonito, eu gosto muito do estilo das capas das edições portuguesas, eu gosto bastante. E lá na FENAC, eu fui perguntar se não havia o marcador do livro, né? Dos dois livros que eu comprei. E não tinha, aí eu perguntei pra ela, olha, se eu não tenho outro marcador, falei pra ela que eu fazia coleção, que eu gostava muito, eu gostaria de levar alguns marcadores, né? Portugueses e trazer aqui pro Brasil. E ela me deu um marcador, que é da FENAC mesmo, tá? É um marcador até da FENAC Kids. Aí eu fiquei frustrada, eu falei, poxa vida! Depois no hotel eu fui liando o livro, eu encontrei um marcador dentro do livro, mas não é do livro que eu adquiri. Que é esse aqui, tá? Falei, poxa vida, eles podiam ter dado uns marcadores pra minha coleção. Bom, aí depois eu fui na FENAC do aeroporto e lá eu não resisti. Aí você fica ali esperando o avião, né? O horário do voo, né? Aquele tédio pra aplacar o tédio. Vamos comprar mais um livro. Aí eu comprei esse aqui, A Fuga de Auschwitz. Ele é um romance histórico que é baseado em fatos reais, né? De pessoas que ficaram presas no campo de Auschwitz. Não sei se esse livro também é um lançamento. Eu tenho impressão. Ele é de 2014, né? E esse veio sim com o marcador do livro. Ai, adoro ter o livro e o marcador dele. Então, esse é um tema que eu gosto muito. E sempre que eu acho algum livro aí dentro do tema, eu acabo fazendo aquisição. Bom, depois eu encontrei numa loja de coisas pra casa. Não foi nem numa livraria. Esse marcadorzinho aqui de página eu achei muito bonitinho. Ele é de metal. Essa parte aqui é de borracha. Essa florzinha. Achei muito fofo. Eu cheguei a procurar lá, no pouco tempo que eu tive, coisas assim, né? Marcadores, coisas diferentes pra trazer. Eu não sei se eu não dei sorte, não fui nos lugares certos. Realmente eu não encontrei. Depois, em Paris, eu falei agora, né? Vou visitar as livrarias, lógico, pra conhecer. Mas, eu falei, eu não posso comprar livro aqui. Eu não leio em francês, né? Imagina se eu não arrumei uma solução pra questão de eu não falar francês. Quando eu entrei na FENAC da Champs-Elysées, o que que eu encontro lá? Vários livros de colori. Eu falei, bom, colori... não preciso saber a língua dessa colori. E aí, eu não resisti. Eu encontrei nessa FENAC. Depois, eu fui na FENAC do aeroporto também de Paris. E lá, essa febre de livros de colori também, né? Diz que a Europa, todo mundo todo, tá aderindo a essa febre. E eu encontrei vários livros, edições diferentes. Além dos famosos, né? Jardim Secreto, Floresta Encantada. Que esse a gente, acho que encontra no mundo inteiro. Eu vi alguns livros diferentes. Aí, eu comprei dois pra minha filha. Um deles eu achei muito bonitinho. Que é esse aqui, olha. Que são 500 desenhos autocolantes. Minha filha faz coleção de adesivos. E eu achei a ideia fantástica. Porque ela vai colorir e ela vai destacar. Ele é autocolante, né? Ele já vem com o recorte. Acho que pelo vídeo vocês não conseguem perceber o recorte. Então, cada um desses desenhos, ele já tem a beiradinha recortada. Pra tirar e colar. Eu falei, a Mari vai adorar. E tem, assim, páginas de guarda-chuva. Olha que lindo, ó. O unicórnio. Muito bonitinho. Eu comprei pra ela também alguns adesivos lá. Mas esse eu nem separei pra mostrar. Aí, eu encontrei um livro só de princesas pra colorir. Olha que lindo. Né? Como toda menina. E eu achei muito bonitinho. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu achei, assim... Eu adorei. Achei, assim, uma fofura. Esses livros. Deixa eu mostrar só mais um. Olha aqui pra vocês. Que bonitinho, né? Ela adorou. E aí, pra mim... Eu comecei, também, nessa febre aí de colorir. Não estou, assim, tão... É... É... Obcecada por isso, né? Mas tem dias que pego, sento eu e a Mari na mesa e a gente começa a pintar. E aí, vai. Aí, ela tem os livrinhos dela e eu os meus. Eu escolhi esse pequenininho aqui, que são livros com mensagens, né? E as páginas pra colorir. E ele tem, assim... Cada página, um tema completamente diferente do outro. Tem esfinge. É... Tem coruja. Arlequim. Olha uma aqui, só de gaiolinhas. Olha essa aqui. Eu acho muito fofa. Cheio de carneirinhos. Né? Então, tem o desenho pra colorir. E uma mensagem. Vem de lamparina, de... Olha aqui. Então, esse é bem variado em termos de desenhos. Vou mostrar aqui, ó. Esse espelho. Achei bem diferente as ilustrações. Depois, eu fiquei apaixonada por esse aqui. Eu achei o traçado diferente, um ar meio retrô, meio anos 70, assim. Achei muito bacana. Que é esse aqui, olha. É um livro, aí, vamos dizer, assim, de cidades imaginárias, né? De objetos imaginários. Muito legal. Eu já pintei uma página. Gente, não sou especialista em pintura. Essa aqui eu já pintei. E o legal é que algumas páginas, elas vêm assim. Já vem o fundo colorido e alguns detalhes coloridos, já. E aí, você só completa. Ajuda, né? Porque pintar o fundo não é fácil. E tem páginas assim também, toda em branco. Eu achei o traçado muito diferente. Ó, aqui mais uma que eu comecei, não concluí. Eu gosto muito de cidades. Gosto de florestas também, mas eu acho cidade assim... Olha essa aqui, ó. Que diferente. Ah, então eu achei muito bonitinho esse aqui. Depois eu encontrei essa edição linda. É uma edição em capadura. Ah, e pra um comentário. O preço dos livros é equivalente aos livros daqui. Cheguei até alguns deles pagar mais barato do que eu pagaria aqui por um livro de colorir. Pouca coisa, mas barato. Então, eles não são caros, não. Se vocês souberem de alguém que tá indo, ou se forem viajar, pede pra trazer que o preço é bom. Então, esse aqui é em capadura, tá? Que é de histórias, de fábulas. Eu achei tão diferente. Olha aqui um farol. Olha aqui um só de bolhas e xícaras. Opa! Bolhas e xícaras. Tem de circo. Ai, eu achei lindo. Olha, uma só de sapatos. É muito legal, muito bonitinho. E o último que eu escolhi é uma edição ainda mais bonita. É também em capadura. Um livrinho mais grosso, a lombada dele. É um azul assim, metalizado. Muito bonito esse livro. As ilustrações, a maioria delas tem um ar assim, vamos dizer, indiano. Mas não são todas assim. Eu até vi um livro só de ilustrações indianas. Eu achei bonito, mas eu falei, acho que vai ser um pouco... Olha esse aqui do gato, que lindo. Eu achei que seria um pouco cansativo. Nessa mesma linha havia um livro sobre o Egito. Corruxa. Olha essa do lado de nuvem, né? Então, assim, o que me interessou é justamente o fato de que as ilustrações, elas são diferentes. Elas não seguem o mesmo padrão o tempo todo. Essa aqui eu fiquei apaixonada, olha. São livros. Mas não é isso aqui tudo colorido? Dá até pra fazer um quadrinho. Adorei. Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Divulgue pros amigos. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!